Olha gente, ó importante, você que está, você está convidado para um evento especial no dia 21 de julho de 2024 Às 17 horas no Grã-Murano Buffet Acontecerá um culto imperdível com o missionário R.R. Soares Venha viver momentos de fé, esperança e transformação Traga sua família e amigos para uma tarde abençoada, repleta de louvor, adoração e uma poderosa mensagem de Deus Não perca esta oportunidade de renovar a sua fé Gente, ó, renove a sua fé todos os instantes Eu geralmente estou no trânsito, estou andando, estou caminhando, estou dirigindo, estou trabalhando, estou falando de Jesus Estou falando de Jesus, estou agradecendo a Jesus, pedindo perdão a Jesus Renovando a minha fé em todos os instantes E essa é uma grande oportunidade de você, junto com o missionário R.R. Soares Ser abençoado e você ouvir uma mensagem que vai chamar para a sua vida, para a sua família, tá bom? Ó, dia 21 de julho, mais uma vez 21 de julho agora, às 17 horas, no Grã-Murano Buffet Na Avenida Mato Grosso, número 5046, lá no Carandá Bosque Lá no final, quase perto do Hospital da Cacembro, lá à direita, você já vai ver ali O Grã-Murano Buffet, que vai ser um grande evento importante em prol da fé, tá bom? Tá, é bom? Obrigado.